Tá cansado? Tá estressado? Com alguma dor? Sem sono? Quer relaxar? Toma um chá? Quem nunca escutou isso? O santo chazinho. Mas afinal de contas, tomar chá resolve? O que é verdade sobre essa bebida? Tudo é chá? O que é chá? O que é tea? O que é infusão? Olha, eu também tenho essas dúvidas aí que você tá tendo, viu? E por isso eu vim conversar com a Valesca, que é especialista em chá e vai me dizer, porque eu não vou conseguir reproduzir a palavra, você é uma... Te connoisseur. Te connoisseur. Que seria? Uma pessoa especialista em chá, né? Um conhecedor de chá. Connoisseur significa conhecedor. Então a pessoa que estuda chá, toma chá, estuda os modos de preparo, a forma que ele é produzido, né? A forma que tudo que acontece desde a colheita até ele chegar aqui. É um conhecedor mesmo de chá. No Brasil nós temos o costume de chamar tudo de chá, né? Todas as infusões a gente chama de chá. Chama de chá camomila, cravo, canela, hibisco. Erva doce. Erva doce. Mas, na verdade, pela etimologia da palavra, quando a gente fala chá, são somente as infusões da camélia sinensis. E essa única planta de origem chinesa, ela dá origem a seis chás, que é o preto, o branco, o verde, que todo mundo conhece, o amarelo, o long e o puê, que são chás menos conhecidos no Brasil, mas muito conhecidos na China e na Europa, nos Estados Unidos. Estou lá em casa agora assistindo, falei assim, opa, vou comprar um chá então. Qual que é a diferença de eu comprar aquele chá de sachê com aquele chá que vem a erva dentro do saquinho ou, às vezes, no quilo? Eu compro lá a erva doce no quilo, a camomila no quilo ou já o sachezinho? Qual que é a diferença? Qual que eu escolho? Quando você pode observar as folhas inteiras, é o ideal, que ele tem muito mais propriedade para poder soltar. A demanda por chás deve aumentar na próxima década. São pessoas que estão dispostas a gastarem um pouco mais com chás especiais. Trata-se de um público cada vez mais curioso para aprender sobre essa bebida milenar. Agora, a Valesca estava aqui me mostrando e me explicando sobre alguns chás e ela falou muito sobre o chá puê. O chá puê é um chá chinês, um chá muito caro, que inclusive você estava me contando a história de um leilão de um chá puê, né? Isso. Isso é uma coisa rara de acontecer. Igual no universo dos vinhos, né? Às vezes a gente vê leilões milionários de vinho. Isso também acontece no mundo do chá. Existem pessoas que são colecionadores de puês e existem leilões milionários de puês também. Em 2018, teve um leilão onde o cake de puê foi arrematado por 500 mil dólares. A pergunta que não quer calar. Quem que se convida para tomar um chá de 800 reais no saco? A pessoa é curiosa. A pessoa tem que ser muito especial, né? Ah, você é ela. É muito especial. Ah, obrigada, que a pessoa foi um chá de 800 reais. Não, brincadeiras à parte. É porque realmente o mundo dos chás é um mundo bem curioso. É um mundo pouco conhecido. É um mundo pouco conhecido. Você estava me explicando que essa questão de erva doce, camomila, misturar camomila com maracujá, com não sei o quê. Só o brasileiro que faz isso. Isso. Não, na verdade, o blend, existem várias empresas do mundo inteiro que fazem blends. Misturas de chá com chá, chá com tizanas, né? Então, fez misturas são blends. Beleza, só para a gente entender. Tem hora certa para tomar um chá? Não, não tem hora certa. Eu acordei, eu quero tomar um chá, eu estou no meio da tarde ali, eu tomo um chá. Tem, pode. Não tem hora certa para eu tomar um chá? Não, não tem. E o barato do chá, se o interessante dele, é que ele tem bastante L-teanina. A L-teanina, ela ajuda a produzir ondas alfa no cérebro. Então, ela te deixa relaxada, mas ao mesmo tempo atenta. A Valesca, ela vai preparar alguns chás aqui para a gente, para poder explicar até com que a gente come chá. Você toma um chazinho ali, você quer beliscar alguma coisa? A Valesca vai preparar aqui e explicar alguns chás para a gente, que eu estou curiosa e com vontade de experimentar. Uma pesquisa internacional mostra que, em 2016, foram consumidos 331 bilhões de litros de chá quente e 41 bilhões do gelado, tornando essa bebida a segunda mais consumida no mundo. A Valesca preparou alguns chás aqui para experimentar. Experimentei um por um. O puê, o chá preto, o chá branco, o chá verde, o long e o blend, que é aquela mistura de ervas. É assim que fala. A mistura de chá com ervas. Com ervas. Valesca, é aquele negócio, você que entende, você sabe muito bem, mas eu vou dar meu parecer de uma pessoa que não entende de chá, que tem o costume de tacar açúcar no chá e pegar aquele chá docinho e tudo mais. O puê, eu adorei. Achei uma coisa assim amadeirada, dá para tomar. Não é aquela coisa assim, nossa, esquisito. Não, gostei. O chá preto, realmente é um chá mais forte, um chá mais encorpado ali. Chá branco foi um dos que eu mais gostei porque eu achei ele bem suado. Bem delicado. O chá verde realmente tem aquela questão de você colocou, ela deixou 30 segundos e eu tomei. Não amargou. Não tem aquele trauma de você fazer o chá verde e falar assim, nossa, que chá amargo. Não, não amargou. Você sentiu, dá para sentir que é o gosto do chá verde, só que sem amargar. O long, achei bem interessante, nunca tinha tomado. E o blend, que é essa mistura que a gente conhece, né, que é o tradicional que a gente toma. É... que já tem um gosto mais doce, o cheiro mais doce. E lembrando, todos estão sem açúcar e sim, eu não senti falta do açúcar no chá. Que ótimo. Não senti, dá tipo, para você tomar e ficar tranquilo e falar assim, nossa, tá ruim, tá sem açúcar. Não tá, tá gostoso. Tô lá em casa agora, quero fazer meu chá. Tem um chazinho lá. Não tenho esse bulezinho, não tenho nada para fazer. Eu posso pegar a erva, colocar, colocar água direto e depois coar na minha peneirinha? Pode, pode colocar. Mas o importante é igual eu falei, você não pode ferver a água, né? Não ferver. Quando começar a sair aquelas bolinhas lá do fundo e ela já vai estar a 80 graus, você desliga o fogo e coloca a sua erva. Deixa o tempo necessário para cada chá. Você viu que tem um tempo específico, verde, principalmente, você não deixar ele muito tempo, porque ele é amarga. Você pode coar e servir, não tem problema. E eu vou falar, Valesca, me surpreendi muito, aprendi muito sobre o chá. Que bom, fico feliz. E confesso que vou passar a tomar mais chás, mas agora da forma certa, da forma correta. Sem açúcar. Sem açúcar, preparado. E detalhe, que eu estava aqui tomando, experimentando e pensando, no fim do dia, aquele momento seu, aquele momento de relaxar, é mais gostoso, né? É muito mais gostoso. Você faz assim, você faz com cuidado, com preparo. O momento que você tem assim, você e o chá, tentar ali fazer daquilo como se fosse uma meditação mesmo, né? Acalmar a mente e sentir o aroma. E como você mesmo disse, não precisa adoçar. Sentir, ter todos os benefícios do chá, né? Sem colocar um açúcar que não vai te fazer bem. Depois de aprender sobre os chás, os blends, a diferença, a história e como surgiu o chá, eu agora vou aprender sobre a parte nutricional. Eu não, nós. E eu vim conversar com a Alessandra Barramati, tudo bem Alessandra? Prazer. Que é nutricionista e vai explicar pra gente essa parte da nutrição, né? É a parte ali que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado a respeito do chá, certo? Eu separei aqui seis opções de chás, que são os chás que a gente fala que são os básicos, tradicionais, mais comuns, né? Que você encontra em qualquer supermercado, qualquer loja de produto natural. E são chás excelentes também. Excelentes pra quê? Me fala uma propriedade. Tudo aqui tem um pouquinho. Tem um pouquinho de alguma coisa. Então eu vou te falar um resuminho, um pouquinho de cada. Vamos lá. Aqui a gente tem o alecrim. Ele tem o poder de melhorar o sistema inflamatório, então ele é anti-inflamatório. Ele ajuda muito na refrescância e ele é um chá utilizado muito, muito também pra quando a pessoa tá gripada. Por quê? Porque por ele ser rico em vitamina C, ele ajuda a melhorar o sistema imunológico. A canela é uma especiaria, né, que é muito termogênica. Então a canela, por exemplo, é a dica de, por exemplo, quem quer fazer um chá pra dar mais energia durante o dia, antes do treino. Tô indo pra academia daqui a pouco, tô desanimadinha ali. A canela é bem gelado, pode fazer tanto quente quanto gelado e ele tem esse poder, então, de termogênico e outra coisa também. Ele também é muito anti-inflamatório. Só que tem uma dica do chá de canela. Cuidado gestantes, lactantes e quem tem pressão alta. Por ele ter essa ação termogênica, então, por exemplo, aquela pessoa que já tem um pouquinho, o coração um pouquinho mais acelerado ou às vezes tem um pouquinho mais de pressão alta, tem que tomar cuidado. É melhor utilizar outra especiaria. Esse aqui é o mulungu. Eu gosto muito de usar ele, indicar muito pra noite. Por quê? Porque ele tem ação relaxante. Ele é usado hoje, tem estudos que comprovam até antidepressivo. Essa aqui é a cavalinha. É o famoso diurético natural. Uma dica que eu gosto de dar a pacientes é quando tá na TPM. Tem muita mulher que incha. Quem nunca, né, gente? Pessoal na balança, a gente tá... A gente tá nesse período e fala, meu Deus, eu tô inchada. Então, a cavalinha, ela tem um... Ele é muito conhecido pelo poder diurético. Então, ele ajuda a eliminar as toxinas, ajuda a desinchar. Aqui agora é o hibisco, ó. Ele ajuda muito na diurese também. Então, ele tem esse poder diurético de aumentar mesmo... Vou falar específico pra vocês entenderem. Aumentar mesmo o xixi. E, além de tudo, ele é rico em vitamina A. Então, ele tem, assim, um... Tem vários poderes anti-inflamatório e antioxidante também. Só que, cuidado, o hibisco da mesma forma. Eu peço pra não ingerir, no máximo, seis xícaras dele. Por dia? Por dia. Então, vamos colocar aqui uma média pra vocês. Não ultrapassar de 500 ml. E o outro é a alcaxofra. Ele ajuda na digestão, ajuda nesse controle, sabe, dessa... De gases também. Por ser um grande aliado à saúde, o cuidado ao adoçar o chá é fundamental para que ele não se torne um vilão na dieta. Com que que eu adoço o chá pra que ele continue saudável? Jamais açúcar branco, açúcar tradicional. Então, evita adoçar com açúcar tradicional. E as minhas duas opções seriam o quê? Pra quem, por exemplo, não tá trabalhando uma perca de peso, um emagrecimento, tá saudável... Só quero relaxar. Só quero relaxar. Você pode usar, por exemplo, um açúcar de coco. E pra quem está querendo fazer um processo de emagrecimento, uma reeducação alimentar e quer realmente emagrecer, o ideal seria usar algum adoçante natural. Qual seria ele? Cristal, estévia ou xilitol. Alessandra, tem um velho costume de colocar mel no chá. Pode? Não. Não pode colocar mel no chá? Não pode. Aquela adoçadinha com mel? Não pode. Por quê? O ideal é você utilizar... Por isso que eu te expliquei. Ou adoçante ou açúcar de coco que tem um índice glicêmico mais baixo. E o mel, ele é saudável. Porém, pra quem está num processo, por exemplo, de emagrecimento, você vai estimular a sua glicemia e estimular a sua insulina. Então, o ideal é evitar o mel. Agora, o seguinte, chá é muito gostoso, chá é muito saudável, mas sempre consumir de preferência com uma recomendação médica. Principalmente se você for gestante, lactante. Eu passei por isso quando eu estava grávida. Muita gente falando que grávida não pode tomar chás, mas sempre uma recomendação médica antes de consumir um chá, né? Isso. Porque, por exemplo, eu tenho alguns chás que realmente gestante não pode. Como eu falei da canela, como eu falei do hibisco. Então, normalmente, gestantes e lactantes, eu indico, sim, os chás, mas chás calmantes. Então, camomila, erva doce, erva cidreira. E quem tem algum problema de saúde associado, realmente com indicação nutricional ou médica. Tchau. 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 Tchau.